O grupo de naturais e amigos da Vila de Água de Pau, que fica em São Miguel, no arquipélago dos Açores, organizou um evento com 650 pessoas para ajudar na angariação de fundos para a festa de Nossa Senhora dos Anjos. A organizadora do evento, Patrícia Borges, demonstrou-se muito feliz com o sucesso da festa. Realmente é um evento de bom trabalho, muitos nervos à mistura, mas com um pouco de fé, aqui para a Nossa Senhora, a Nossa Rainha Mãe, a Nossa Padroeira da Vila de Água de Pau. E quero agradecer a todos vós, todos os patrocinadores, sem vocês nada era possível. E com este povo maravilhoso que temos cá esta noite, é de lavar. Não são todos de Água de Pau, mas é amigo de um da Água de Pau, isso é que interessa. Tem que haver convívio desses alegres, não machistas, porque há disposição. Claro que tem que haver o par de económica, não é? Mas é com muita alegria, quem veja a sala cheia, o ano passado com 350, e este ano temos 650. É de lavar, muito trabalho, muita dedicação, obrigado ao Europa Country, pessoalmente, ao Dete Medeiros, foi o meu braço direito, porque nós precisamos de apoio. A Vila de Água de Pau, infelizmente, aqui no Canadá, é um pouco envelhecida. Há poucos jovens, mas ainda temos jovens. E esses jovens, para o ano, se querem me ajudar, com tudo o meu coração, porque nós temos uma vila tão bonita, nós devíamos falar dos outros convívios, dos outros amigos, e porquê não da Vila de Água de Pau? Claro que essa festa tem uma particularidade, que é para a comissão de festas Nossa Senhora dos Andes, da Vila de Água de Pau São Miguel Açores. Mas, como vocês viram, há uma vila pitoresca, há uma beleza sem igual, e mesmo a nossa imagem, há uma imagem magnífica, única, da ilha de São Miguel, ao Portugal inteiro. Porque ela tem uma particularidade, tem o seu braço levantado ao céu. E nós todos temos que ter um pouco de fé. E essa fé é que nos salva o nosso dia a dia, a nossa vida se traçando do Canadá. Temos de ter fé para a gente apoiar-nos em alguma coisa. E é essa fé que estou aqui, porque foi os últimos meses complicados, porque eu acho que ainda nunca vi falar, eu não quero ser a primeira, de ter um convívio com essa dimensão e ter uma pessoa, uma cabeça à frente. Não é fácil. Sou uma empresária, tenho um restaurante e tudo depende de mim. E isso é se traçando. Se não fosse essa fé que eu tenho em Nossa Senhora dos Anjos e essa vontade de fazer esse convívio para agarrar fundos para a Vila de Água de Pau, para a Nossa Senhora dos Anjos ser as segundas festas maior da ilha. Porque primeiro, então, o nosso sução de Cristo dos Milagres será sempre a nossa primeira. E como não vamos perder, Nossa Senhora dos Anjos vai ser a segunda festa da ilha de São Miguel ou dos Açores. Quero agradecer Correio da Manhã TV, Correio da Manhã Jornal, por estarem aqui presentes, porque tudo é mais bonito, tudo é mais colorido com vocês aqui. Para demonstrar lá em casa, realmente o convívio de Água de Pau merece respeito. E por ser, por uma jovem empresária como eu, né, bonita também, obrigada, como vocês já disseram, bonita, realmente é de lavar. E eu quero agradecer a vocês todos e toda essa magnífica. Tivemos um elemento, como estamos vivendo, Silvia Pimentel vindo de Montreal, temos o David Lareiro, outro pauense. Tive também essa particularidade porque temos estejante da nossa terra. E temos o Carma Band e também temos o bailinho de rap-peixe, de dispensa de rap-peixe de Brampton. Portanto, vamos ter uma noite bem animada. Eu sou o MC, eu vendo rifas, eu faço tudo. Portanto, por como organizar é difícil, mas quero agradecer a todos que me ajudaram, realmente, que estão no meu coração e obrigada por tudo mesmo, obrigada. O padre João Furtado, paroco da igreja na Vila de Água de Pau, veio diretamente dos Açores para prestigiar a festa que é tão importante para a comunidade. Este encontro que está a acontecer, que é o segundo, tem também como objetivo congregar as pessoas, mas também com este espírito de generosidade para com as festas de Nossa Senhora dos Anjos que se realizam no dia 15 de agosto. Então, é para nós sentirmos o pulsar do povo que aqui está, que são naturais daquelas terras, sobretudo da Água de Pau. Também é um momento das pessoas se encontrarem e matarem saudades e poderem partilhar e dialogar das suas coisas e também recordando a sua terra natal. A festa de Nossa Senhora dos Anjos é a segunda maior festa da região dos Açores. José Martins faz parte da comissão organizadora desta festa e também veio ajudar na angariação em Toronto. Nós lá temos uma vila que tem quase 4 mil habitantes e quando chega a festa da nossa paróquia, a maior festa, a segunda maior festa da ilha, quando chega a altura a gente precisa de dinheiro, não é? Toda a gente precisa, não é? Precisamos de dinheiro para fazer motivos novos, ou seja, designos para a frente da igreja, comprar lâmpadas, cabos, todo tipo de material. E também para apagar as bandas, o fogo de artifício e outras coisas também. É para isso que serve o dinheiro que a Patrícia está arrecadando agora aqui nessa festa. Para animar ainda mais à noite, o convívio dos naturais e amigos de Água de Pau levaram para a festa a alegria e descontração de Silvi Pimentel, que veio de Montreal e não deixou ninguém indiferente. Silvi desceu para a pista e juntou-se à comunidade para dançar e cantar. Vocês vão cantar comigo, é? E desde você ficar chorando por ele. Agora todas as mãos-se embora. Vem ser fiel, vai 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 ser fiel. Eu gosto muito de animar. Desde a idade de sete anos, como eu disse, comecei a cantar numa loja com uma amiga minha que está aqui presente e ela disse, mô, tu devias estar no palco. Cantei também na igreja lá na Água de Pau. Muita gente me conhece, mesmo que eu estivesse nascido em Montreal, que eu sou de Montreal. O povo lá é um calor humano espetacular. Para dizer a verdade, não vou dizer qual é a freguesia que ele é. O meu marido adora Água de Pau. E é por causa que é a freguesia que não dorme. Podes passar lá às três, quatro horas da manhã. E se tiveres fuminha para um pãozinho quente, é tudo, é verdade. A padaria abre à meia-noite. Então, aqui é um calor humano, que seja em Toronto, que seja em Montreal. Quando os pessoal da Água de Pau se juntam, é sempre assim. E para mim, a animação, seja lá, o povo português já é animado de si mesmo. Outro natural de São Miguel foi David Loureiro. Vindo dos Estados Unidos, o cantor começou com uma homenagem à região dos Açores. Minha terra de amores, Açores. A angariação de fundos para a festa de Nossa Senhora dos Anjos foi um sucesso. E o desejo que fica é que a comunidade se mantenha cada vez mais unida na intenção de se ajudar entre si. Correio da Manhã, Canadá, Televisão. 24 horas por dia no canal 893 da Bell5, agora também na Siri TV e com uma hora de duração. Todos os domingos às 11 da manhã, acompanhe a CMC TV com reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. CMC TV. Mais televisão. Melhor televisão. Música Música